O fim é cor e gacete, cola com o pai, meiquila, pelão e soja aqui para trazer mais aquele vídeozão malado para vocês, vídeozão pesado e hoje é dia de react, react do som aí do Carlin que leva o nome de faz a propaganda, tá ligado? Carlin, pegou a visão né papai? Eu sempre peço a vocês fortalecer o corre do papai desde o começo do vídeo, é muito simples e de boa, é só se fazer, mano, coisinhas básicas, tá ligado? Clica no primeiro link na descrição, dá um like cabuloso, dá uma visualização monstra e já deixa o seu comentário pesado falando que veio por mim, isso me ajuda muito, muito, muito mesmo, fortalece demais mesmo o meu corre, então quem puder tá ajudando aí, só agradece Segundo link tá ainda mais dentro do meu contato pra divulgação também, se você quiser fazer react, story e tudo mais, chama lá no e-mail, bora de... aí, mano, vê como é que tá o bagulho, tá ligado? Bora ver o que é que pega, o que é que é mileage, aí, Carlin, faz a propaganda, deixa eu ver lá, beijões E tá nóis, é nóis já chegou como um clipe pisada na praia, criozada, patequizada Óh Caralho! Da hora, filho Closão melhor, filho Caralho Caralho Menos de olado, filho Ah, é pesado Moleque, um pãozão desenrolada Que hoje eu só vou te usar Agora que eu tô shaker Que tu quer aproveitar Vou apertar um do Razer Só pra ver você chapar Fode na onda e faz a propaganda Pros amiguinha me me dar Tu já vem dizendo que tá bom Negra vem rebolando esse bum bum Vejo que você tem mesmo dom dom Desce enquanto grave bate tum tum Tu já vem dizendo que tá bom Negra vem rebolando esse bum bum Vejo que você tem mesmo dom dom Desce enquanto grave bate tum tum Vou comentar na minha chain Moleque é bom Gostei pra caralho Porra, profissional pra caralho Só porque a gente é o trem Tô cansado de saber E nem quero me importar Quero ver você descer Quando tu ouve o Carlin tocar Moleque é bom O clipão também ficou como Pode crer, pesado Da hora Carlinho Faz a propaganda Pode crer Bora passar a visão pra vocês O que a gente achou do som do menor Coloca o parço Vem pegar lá, visiones Vou falar pra você, tá? Eu já citei Foi muita música aqui no canal Muita, muita, muita música mesmo Tá ligado? O canal hoje em dia Acho que tá com quase 3 mil vídeos já Tá ligado? Faz um som, mano Diferenciado, menor E me impressionou bastante Chegou e encostou Com um flow bastante melódico Tá ligado? Muito bem cantado Desde o começo do vídeo ali Eu já comecei a prestar Um pouco mais atenção O clipão também Vem agregando de forma Muito positiva Tá ligado? Isso aí não dá pra negar Mas o artista também Se desenvolveu muito na track Juntamente aí Com a produção também do CMK Tá ligado? Fez aí também Caraca, como é que é o nome? Aquela harmonização, né? Duas vozes gravadas Em tonalidades diferentes Que é algo que eu Mano O cara pra fazer isso O cara tem que ter um conhecimento Tá ligado? Senão o cara faz merda Entendeu? E mano, achei foda pra caramba Parabéns aí mesmo, irmão Que som da hora Som numa pegada Bem mainstream mesmo Bem pegada pra estourar Porque ficou foda, mano Gostei demais E muito desenrolado Na moral mesmo Parabéns aí, Carlinho Produção do CMK também Todo mundo envolvido no clipe E família Vamos fortalecer o corre do menor Daquele naipe Clica no primeiro link Na descrição Dá um like cabuloso Dá uma visualização Mostra e Já deixa o seu comentário Pesado falando que veio por mim Pra nos fortalecer o corre do menor Que ficou de vilão De vilão mesmo Tá ligado? Já deixa o seu comentário Lá pra bugar também Que nós vamos bugar tudo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante Primeiro link aqui na descrição É o link do som do humano Já clica lá Já ajuda na divulgação Segundo link Meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react Story E tudo mais Chama lá no e-mail Marcosantes Contato Arroba de meio Ponto com E segundo link Terceiro link Meu canal de vlogs Nós estamos juntos E até o próximo vídeo